Bom, agora a participação dos nossos comentaristas. Temos aqui Amanda Klein, deputado Paulo Eduardo Martins. Deputado, começando por você, essas discussões que são feitas pelos ministros e inclusive declarações sobre ativismo judicial. Existe, não existe, é uma avaliação política das redes sociais, como falou o ministro Barroso? Bem-vindo. Bom dia, Diário. Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Eu acho a fala dos ministros bastante desconectadas com o que se discute. Primeiro, o Alexandre de Moraes falar que quer substituir as urnas eletrônicas, a votação por um sistema que não tenha votação ou algo assim. Não é isso. Nunca foi isso. O início desse debate é sobre confiança no sistema eleitoral. Não tem nada a ver com acabar com a democracia e instaurar um outro tipo de regime, seja lá ele qual for. E aí, questionar ou criticar está, sim, isso amparado na nossa Constituição. E quando eles fazem esse tipo de declaração, isso desperta ainda mais a indignação nas pessoas que estão acompanhando isso e que pensam diferente deles. Os ministros não podem falar apenas para um setor da sociedade ou para um grupo social. Eles estão lá para pacificar o conflito constitucional e, assim, pacificar a sociedade. Estão perdendo esta condição pelo seu excesso de exposição. E aí que entra esse debate sobre ativismo. Nem sempre o Supremo tem a iniciativa judicial. Ele é provocado. Nós temos falhas constitucionais que ampliam demais o acesso ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, ao invés de simplesmente não receber algumas demandas, e ele pode fazer isso, ele acaba acolhendo todos e participando ativamente. E, sim, que dá essa impressão de que ele é um ativista judicial do jogo político. Acaba gerando inovações legais e eles não foram eleitos para ter essas inovações, para exercer inovações, ou oferecer inovações. E aí isso gera uma tensão social e as pessoas vão questionar. E o resultado é todo esse que a gente vê de tensão social, de protesto, de manifestações. Esse sempre foi o meu ponto. O Supremo Tribunal Federal é exposto demais. Isso não existe algo semelhante em país nenhum do mundo e isso não vai dar certo. O Supremo Tribunal tem que voltar a ser uma coisa constitucional apenas. Ministros não têm que ser norte moral, intelectual da sociedade. Eles não têm que estar dando palestrinha, participando em eventos, falar sobre o que pensam em todos os assuntos. Isso não contribui em absolutamente nada para a pacificação social. Muito pelo contrário. Agora, Amanda Klein, pegando carona, inclusive, na pergunta do Tiago, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que se criou uma lenda de que a Suprema Corte seria contra o presidente Jair Bolsonaro. Há, na sua visão, essa certa resistência política do Supremo em relação ao presidente? Ou todos os fatos que nós trouxemos nos últimos anos justificaram a reação da Suprema Corte em relação ao Executivo? Lívia, ótima pergunta. Bom dia a você, ao Tiago, ao deputado. Bom dia à nossa audiência também, que acordou cedo hoje, em pleno feriado, para acompanhar aqui a Jovem Pan. Eu acho que a resistência mútua vem dos dois lados, mas o ministro Barroso tem razão quando ele diz que todos os ex-presidentes da República se queixaram... Acho que cortou um pouquinho o meu áudio, mas ele tem razão quando o ministro Barroso diz que todos os ex-presidentes se queixaram do Supremo Tribunal Federal. A diferença em relação ao presidente Bolsonaro é que ele não só apenas se queixou do Supremo Tribunal Federal, mas inflamou também os seus apoiadores a atacar as instituições. O Supremo, num primeiro momento, o Congresso, até ele conseguir uma base aliada, uma maioria parlamentar, e principalmente os ministros do STF. O presidente fez isso reiteradamente. Ele xingou muitas vezes o Alexandre de Moraes, o Barroso, o Paquim, principalmente esses três, e atacou a corte de uma forma geral, atacou o sistema eleitoral. Então, quando a gente fala de corrosão da democracia, é a isso que se refere. Quando os ministros dizem que há uma tentativa de substituir o sistema político vigente, em que a cada dois anos o brasileiro vai às urnas para escolher os seus representantes, ele tem razão. Porque quando você não aceita o resultado das urnas mesmo, sem que haja o menor indício de fraude, não há indício. senadores bolsonaristas, Eduardo Girão e Luiz Carlos Reins, recorreram à Procuradoria-Geral da República para tentar instaurar um inquérito, abrir uma investigação a partir daquela nota das Forças Armadas, da auditoria ou da fiscalização, que as Forças Armadas fizeram às urnas. E a Procuradoria-Geral da República disse, olha, não tem nada aí, não tem indícios, sequer para uma apuração preliminar. Eles negaram, eles rejeitaram essa queixa, essa apresentação dos senadores. É mais uma prova de que não houve qualquer indício mínimo de fraude ou de ilícito cometido nas urnas. Os manifestantes têm razão quando eles gritam em frente a esse evento do LIDE, de que Supremo é o povo. O povo já decidiu e ele deu a vitória a Luiz Inácio Loda Silva. Cabe ao vitorioso governar e aos derrotados irem para a oposição durante os próximos quatro anos, fazerem críticas legítimas dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando as regras do jogo e daqui a um tempo voltarem e disputarem democraticamente e se eleitem e assumem o poder. Basta isso. Essa hostilidade excessiva, ela é sintoma dessa incivilidade, da dificuldade em respeitar, em aceitar o resultado das urnas e o resultado do jogo. E é sintomático desse período, dessa quadra da história em que vivemos, em que as instituições democráticas têm sido tão aviltadas e atacadas. É triste ver isso, porque vaias fazem parte do jogo democrático, vaias autoridades públicas eleitas ou não, como é o caso dos ministros do Supremo. Daí a montar guarda na porta de um hotel, com megafone, atrapalhando o evento, hostilizando os ministros quando eles saem, a ponto de eles terem que sair escoltados, com segurança, provocá-los em restaurantes, tentar partir para as vias de fato. Isso transborda qualquer limite aceitável da civilidade e, dependendo do tamanho dessa hostilidade, pode até configurar algum tipo de crime. É isso que é inaceitável. É preciso virar esse capítulo, virar essa página. Os derrotados vão para a oposição, fazem críticas legítimas, podem protestar, podem se manifestar, mas não em relação ao resultado das urnas. Porque qual seria a alternativa? Até questiono o deputado, qual seria a alternativa? Depois do resultado aceito por tantas instituições que fiscalizaram, fizeram suas auditorias e todas elas disseram que o resultado é legítimo. Não há alternativa. Neste momento, não há, a não ser ir para a oposição. Deputado? Não tem problema em ir para a oposição, mas também não tem problema, na minha visão, alguém ter dúvidas sobre o resultado e procurar no amparo legal as instituições da República para sanar as suas dúvidas, como os senadores que acionaram a Procuradoria-Geral da República. Eles não foram formar um grupo de força e entrar lá no TSE e mudar tudo na marra. Não. Eles estão agindo dentro da banda legal. A democracia também permite dúvidas, permite questionamentos e há as previsões legais para isso. Tem que haver normal, isso não é ataque à democracia. Ademais, o sistema todo não pode estar voltado para si, a sua própria existência. Ele tem que, sobretudo, transmitir confiança a todos para que não haja exatamente essas dúvidas e a gente não prolongue esse tipo de tensionamento. E uma parte da sociedade brasileira tem dúvidas, ela não se sente satisfeita com as respostas que o sistema dá. e não é nem de resultado, mas ela quer ser convencida de que a escolha foi essa mesmo. É sobre esse o debate. O debate no Brasil está errado. Não é sobre a existência de fraude ou não, é sobre confiança. Se não houver confiança, não há resultado que pacifique nada. se não houver confiança. E aí na tela da frente,